Música Fala galera, eu sou Felipe Zambardino E estamos aqui em mais um vídeo do canal E eu virei a noite vindo do Paraná A gente se perdeu e chegou, olha a rapa Chegamos na Royal X3 Park Pessoalmente a pista é muito mais ilhada que nos vídeos Muito mais, então vale a pena Seja lá de onde você for, vir pra pista E hoje vai ter a famosa revanche com o Vanderlei Rodrigues E o nosso câmera vai ser Rafael Enes Que vai dar uma manobra O Rafinha vai ser o cameraman do bagulho Ele tá dizendo que ele não se aqueceu É, eu não me aqueci, mas tudo bem, ó, vamos lá As regras é o seguinte, não há regras Não há regras Quando o cara mandar a manobra, o cara tem duas chances E na última ele tem três É o seguinte, ele não pode repetir o pico duas vezes no mesmo lugar Em seguida Em seguida É, se eu pegar uma letra Eu acabei de inventar essa regra Que eu estou dominando essa merda Que eu estou perdendo Você é o mandante É, o cara é o mandante Aí é o seguinte Os ambos escolheram o quartier Briga, briga, briga E eu pegar uma letra dele Ele não pode mandar no quartier de novo Eu tenho que mandar em outro lugar Depois, se eu pegar outra letra em outro lugar Ele não pode mandar no quartier de novo Tá, Rai, você vai me esculpando por eu entender Tá bom? Não, você entendeu? Entendi não Nossa, cara, você tá chegando no Paraná agora, velho E ele tá ligado É nóis, é o seguinte Essa é a revanche Deixar bem filado pra galera entender Vamos lá Caso, caso Eu ganho Caso, eu ganho Caso Eu tenho esperanças Mas caso eu ganho Vai ter a neguinha Que é definitiva Aí a gente vai fazer um evento Aí a gente quer convidar todos vocês Pra estar junto com a gente Ah, desse jeito eu vou deixar o cigarrão Não, não É isso Ah, dá pra vir Não, não é deixar o ganho Não vem Ele tá falando isso Porque se ele for dentro Ele vai falar Eu deixei pra ter certeza Não é isso, entendeu? Cara, tá ligado? A pegada assim, ó Pra começar já vai ser assim Joga em porra É três, é três Um, dois, três Um, é Ah, é Vai Um, dois, três Ferrou, peraí, peraí Ferrou Vai Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ah, me peraí Três meia sou daquele quarter lá Olha naquele quarter lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Ah O que ele foi que ele saiu de 540? Eu mandei três meia sou saiu de 540, mas eu pus a mão Quando é que está cabelo? Aqui é o seguinte, se é pra fazer um negócio profissional, vamos fazer direito, entendeu? Tá porra Tá ligado? Tá porra Se é pra perder, vamos perder com honra É o que, é o que, é o que Se é pra perder, vamos perder com honra Qual é a manobra? E eu vou guardar aqui, ó Esse grupo vai sendo no meio aqui o corrimão de tágio Eu vou subir de top sopa, 2 spin sopa Eu vou dar um fake 270 backslide de pro no cano na parte reta, sem drags Vai Vamos lá Vamos repetir a manobra É, tomou com fake 270 backslide, maior passo também Top sop, 4 sop Você tá vendo, quando a gente erra, eu dei o 3 meia sou, o 1540 e não valeu Você viu, eu pus a mão, ele não gostou, não valeu Tem que fazer um bagulho animal Então eu vou mandar Vou fazer ele pegar uma letra pelo menos Vamos dar 450 Royal lá no quarter, tá? Que ele não acerta nem ferrando Tá E aí, Vandé, que é a hora, hein, Vandé? Agora é a hora, hein, mano Agora é a hora, mano Vai, de prima, de prima De prima, ali é o fiche Não, ali é o top sop Ali é o top sop, tá? Porra O outro corujão vê ele fazendo, hein De prima É isso aí, cara Essa batalha hoje é de homem, mano Tô tudo ferrado já Vamos lá, zamba Vou respeitar o meu corpo, o B pro Vandéco Vandéco, segue B, B, B B, B, B Minha manobra agora vai ser tipo Vou subir soul E vou pular para a Royal, não pôr em uma rola Ah, porra Ainda bem que o Zaba não ouviu isso De novo, 450 Royal no quarto Olha, cara, me humilhou de Royal, eu morrendo da viagem pro Paraná Desculpa E aí esse 450 Royal, porrepo, ele aceitou, obrigado Aí eu quero o seguinte, eu quero que você escolha agora Você quer base ou quente? Tá, porra Jota em pouco Se eu ganhar é switch, se você ganhar é base Um, dois, três É Você ganhou, é o barco Quero agradecer ao Cadu Cadu, no meio do Blade mesmo Cara, pessoalmente essa pista é muito mais foda Fala um pouquinho dessa pista Como assim, muito mais foda? Ela é muito da hora, olha Não, é porque parece menor no vídeo E aqui é irada, é perfeito os picos Fala um pouco mais É, a pista tem 600 metros quadrados A gente fez tudo pensando na evolução, né O cara pode começar Como evoluir pros picos mais difíceis Tem desde o baixo pro alto Um voo Que assim não tem como explicar esse tamanho gigante E é isso aí, né Vem aí curtir a pista Tá da hora, galera E agora Vocês viram o tanto que o Vandeco treinou o back-savana pro Blade Ele é muito ruim de back-savana Eu vou dar um back-savana aqui nessa quina Mas com um detalhe Com a mão pra trás Oh É isso que eu quero ver, hein Oh Colar a mão para trás Olha a cara do Vandeco Olha a cara do Vandeco Vendo savana do Rit O cara desliza 20 centímetros Porra Mas eu não errei, volte-se Perdi a vez, vai Beber aí Sabe por que ele perdeu a vez? Por que? Sabe por que ele perdeu a vez? Ele quer tirar? Sabe por que? Porque ele é bom pro savana Ele me zoou Ele me alocou Essa você treinou Essa você treinou Foi verdade? Vai Perfeito Vou mandar três metros, eu sou no cachoche Errou! Eu vou ser humilde Que eu acho que faltou muita humildade Da minha parte com o back-savana Com a mão pra trás Eu vou mandar Um back-savana Lá no cano Que ele me humilhou De alecópsia Tá porra O bagulho tá ficando sério Mano, o Zamba mandou um savana E veio pisar na grama aqui A gente cuida do bagulho E o cara pisa na grama Eu vou botar a placa Não piso na grama Também, Zamba Tá pra nós Tá perrando Não tô não É só um back-savaninha Pra eu pegar uma letra A lei é pro fish no cachote Alep fish, mano O Zamba tá dando chance Ó o Vandeco lá já É que eu quero uma letra deles Seguindo os conselhos aqui do Bruno Alep fish, ele tem mais chance Olha o que é 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 Ó, dá moda, hein Dá moda Dá moda, dá moda B.L.B.S Tenta manobra Se ele sabe Ele é bom de manobra Se eu fosse você Eu continuava nos Aleups Nos Aleups, né É, mas não fala que eu falei isso, não Aleupsou, ele é bom Aleupsou Aleup top S Não, ainda não Calma Mas tá maquiado, velho Olha o top Porn Olha o top Porn Na Olha o top Porn No Corrimão Taca ali pau, Zamba Olha o top Porn Olha a cara do Vandé Quem passa assim, ó Deu certo, deu certo Mas foi quase, entendeu Ele precisou só a mãozinha Foi quase B.L.A. 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 Olha o Zamba, olha o Zamba B.L.A. B.L.A. Cara, vou falar uma coisa Estamos cansados Mas a gente vai dar o sangue agora Vou subir o top sopa que estou Vou cair ali agora Vou levar pra casa Mas vou acertar B.L.A. B.L.A.D. pra mim B.L.A.D. pro Vandé B.L.A.D. pro Vandé B.L.A.D. pro Vandé Essa é só a hora, mano B.L.A.D. pro Vandé B.L.A.D. pro Vandé Caralho B.L.A.D. pro Vandé Flete Pim aqui na parte treta da pista Saindo do gol B.L.A.D. pro Vandé Calcou gás, mano Calcou gás B.L.A.D. pro Vandé Como ele apelou Eu vou dar a manobra mais fácil da história Backslide pra Step Over Savannah no Porn Ele treinou, ele treinou. Eu sei como faz isso. Odeio o pé cruzado! BLA pra mim, BLA pro Vandeco. Vou seguir o cano de Top Soul pro Back Savannah na rede. Olha, ele treinou, ele treinou. Top Soul pro Back Savannah, viva a Vandeco. Então mudei. Mudou, vai ser Top Soul pro Hurricane Top Soul. Ooooooh! E aí Vandeco, é agora? É agora? Agora. 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 Pega ar, toma ar Toma, acerta ar Pega ar Pega ar Enquanto ele sobrevive da constelada, fez três meia cais Vamos lá, vamos lá Pé na cruz Pé no Jesus O sacrifício, porque ele tá golpeado Ó, acertou aí Que moleque monstro Além de acertar minha manobra fez muito melhor que eu Tá empatado mano, agora é a Bass Trick O sacrifício É o sacrifício Mano, é o Blade pra ter a terceira mano Vamos dar um pouquinho top-fieste aqui Que aí você fizer um barrotismo top-fieste Você viu isso? Que topa Vão ter que topar né, é a última manobra E tem duas chances Tô morrendo Tô morrendo, duas chances Tem uma chance Se ele perder... Tá vindo Pera aí, pera aí, pera aí Vamos lá Ele vai falar que ele tá cansado Ele vai falar tudo aqueles blá 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 blá, mano Mas, Rafa, foi na raça ou não foi, Rafa? Foi, mano Uma costela a menos, hein? Ó, ó, ó Ó, eu não consigo respirar, velho Juro, juro Eu não consigo respirar, de verdade, de verdade Você se trincou, não sei, cara Mas eu sei que eu conheço, hein? Vamos ver o que os ambas... O que você tem a dizer nessa noite? Mano, eu não aguentei Morreu? Eu não aguentei, a minha marca é desculpa O jacarezinho pesou? Pesou um pouco, mas agora tem que haver o desempate Melhor de três, neguinha de três Neguinha de três Mandei o truto a PS de aí, base Só porque ele falou no vlog dele Que eu não sabia mandar E é isso, galera Vai ter a rebanche, a neguinha Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês E eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal No Dica de Manobras, sexta-feira Turn me up E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí